Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e já te peço que você siga aqui no LinkedIn e também se inscreva aqui no canal, tá bom? Temos diversos outros vídeos aí, basta você navegar entre as playlists e procurar algum tema que te interesse. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui já com o caderno do LinkedIn, do tabular aberto, né? E vamos conectar alguns dados aqui pra que a gente consiga desenvolver um assunto que se chama expressões regulares no tabular. E vemos como isso pode ser aplicado aqui dentro, tá bom? Então, eu tô aqui já no meu arquivo, né? Deixa eu trazer aqui a minha data sprint of data. E aqui, pessoal, é... basicamente, ó, ele tenta separar aqui, né, já, os meus dados, só que eu vou utilizar aqui... É, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver nessa geração de novo... Bom, aqui, em vez de espaço, eu vou utilizar tab, né? Deixa eu ver o que isso tem... Guia... Bom, vou deixar aqui... E aqui, basicamente, né, a gente tem alguns dados dentro dessa estrutura, ok? A gente pode ver aqui, ó, o nome de uma pessoa, possivelmente aqui o número, né, de telefone dela, que é o que a gente vai querer extrair dessa string de datas. E estamos aqui também o e-mail, né, ó, com arroba ali no final. Porém, aqui a gente vai estar interessado no número de telefone, né? Então, a gente precisa criar uma coluna e extrair apenas os dados, né, de telefones dessas pessoas. Então, o primeiro passo é utilizar, de fato, expressões regulares. Porém, eu vou abrir aqui para vocês. Com as minhas informações aqui dentro do bloco de notas, né? Esse arquivo também está aí na descrição do vídeo. Eu vou utilizar aqui, como eu selecionar, ok? E vou copiar aqui até esse algo, esse site aqui, ok? E vamos abrir o rejex... E aqui, ele vai... A gente vai utilizar a string, né, que nós colamos aqui, copiamos lá do bloco de notas. E vamos criar aqui uma expressão regular, ok? Bom, a criação dessa expressão regular aqui, eu vou explicar por alto, um pouquinho dela, né? Mas a gente vai construir aqui aos poucos, ok? A primeira coisa é abrir um parêntese. Utilizar aqui uma barra. Deixa eu utilizar a barra invertida. E aí, vamos começar aqui, de fato, né, a construir, ó. Do zero até o nove. Vamos ver se ele pega aqui alguma coisa já. Ainda não. Vou ter que utilizar também o ponto G, já está certinho aqui. Vou fechar os meus parênteses aqui. Ele já começa a pegar algumas coisas ali, ó. Zero a nove. Bricor-shoot aqui, três. Então, ó. O caráter zero a um nove, né, aqui. Onde eu tenho um procedimento de três tokens. Então, a gente está utilizando aqui, ó, esse identificador aqui, onde ele está dando essa especificação, né? E aí, vou utilizar outra barra aqui, ok? E isso aqui, ele vai fechar. Então, um token de zero até nove, que tenha três dígitos, né, que seja fechado com um parêntese, ok? Bom, posteriormente a isso, né, eu vou dar um traço. E aí, teremos caracteres de zero a nove, aqui dentro também. E, posteriormente, teremos mais três caracteres. Posteriormente a isso, teremos caracteres de zero até nove. Opa, de nove. E, aqui, temos até quatro observações, né? Pronto. A gente construiu a nossa expressão regular, que captou, pelo menos aqui nessa amostra que eu peguei, da nossa string, né? Lembrando que eu não peguei toda ela, ok? Nós temos aqui uma expressão regular, que será capaz de fazer essa extração, ok? Bom, agora, né, vamos... Já que a gente importou os nossos dados, a gente vai voltar para o tablo, vamos para a planilha aqui, ok? Na planilha, a gente vai criar um campo calculado, chamado telefone. E, aqui, eu vou usar a função regexStract, ok? Da cadeia de nome string of data, né? Que é o meu CSV, de fato. E, utilizar aqui o padrão, que é a nossa expressão regular, ok? Vou só tirar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai dar certinho aqui, tem um erro aqui, parece. As tabelas só podem ser agregadas com a função count. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, primeiro. F1, né? Tá, vou utilizar o F1 aqui. F1. Bom, já aceitou aqui, vamos ver se, de fato, a gente vai ter esse êxito, né, aqui. Com a aplicação dessa forma. Então, aqui, antes da gente utilizar, vamos pegar o F1, vamos trazer para cá, vamos ver se deu certo. Aqui, a gente tem os dados brutos, né? Vou trazer mais para cá. Pronto, aqui a gente tem tudo, né? Agregado, conforme veio a nossa base. Só que agora, nós temos aqui, né, na F1, opa, F1 não. Deixa eu tirar. No telefone, os dados, de fato, extraídos, né, da minha string, utilizando expressões regulares. Então, tá aí uma dica que a gente pode utilizar, né? É sempre levar um string ou algo que esteja tudo junto, montar uma expressão regular, aqui, utilizando o RegexPol, né? E tentar padronizar isso aqui e levar para a nossa fórmula, né? Aqui, conforme a gente editou, podemos voltar aqui na edição. Utilizar o RegexStrat, a coluna que está a cadeia de texto, né? E o padrão para que ele extraia ali esse determinado texto dentro dessa string, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E deixe seu like, comenta, compartilha e até o próximo.